Eu quero um grande abraço a todos os que eu quero Pra ela não ter... Obrigado? Pra todas as Santinhas! Vem! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Eu quero abrir você! Se me ver a Santinha Se eu sair da Santinha É que não é a Santinha É Santinha Só de Santinha Se me ver a Santinha Se eu sair da Santinha Me ver a Santinha Ah! Se eu sair da Santinha Só de Santinha Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.